Murilo, você vem com o lançou! O meu pau, ele é grande O meu pau, ele é más pau Ele é más pau, ele é macio Mede uma arma Que é do tamanho do fusa Mãe do fusa, mãe do fuzil Mede uma arma Que é do tamanho do fuzil Mede uma arma Que é do tamanho, tamanho, tamanho Taman, tamanho, tamanho do fuzil Taman, tamanho, tamanho, tamanho Taman, tamanho do fuzil Se for novinha Eu vou cantando e eu vou Sacada, pista, 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 pistola Ô novinha, eu vou cantando e eu vou sacada, pistola Vem por cima do fuzil Se prepare e desce com a chota Vem por cima, por cima, por cima Vem por cima do fuzil Se prepare e desce com a chota O meu pau, ele é grande O meu pau, ele é más pau Ele é más pau, ele é macio Mede uma arma Que é do tamanho do fusa Mãe do fusa Mãe do fuzil Mede uma arma Que é do tamanho do fuzil Mede uma arma Que é do tamanho, tamanho, tamanho Da mãe, tamanho do fuzil Da mãe, da mãe, da mãe, da mãe Da mãe, da mãe, da mãe Da mãe do fuzil Ô novinha, eu vou cantando e eu vou sacada Pista, 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 pistola Ô novinha, eu vou cantando e eu vou sacada Vem por cima do fuzil Se prepare e desce com a chota Vem por cima, por cima, por cima Vem por cima do fuzil Se prepare e desce com a chota O Murilo tá sumido Mas não tá parado não Respeita, ele é relíquia Melhor canal do mundão Melhor canal do mundão Melhor canal do mundão